Confira as principais ações do cenário da FamaSul na representatividade dos produtores rurais. O Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda de Mato Grosso do Sul debateu endereços e implantações de casas do trabalhador. Programa de trabalho do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pardo e Calendário foram temas de reunião em Campo Grande. Comissão Nacional de Logística e Infraestrutura da CNA realizou balanços do transporte de grãos e tratou de outros assuntos. Endividamento Rural e Recuperação Judicial no Agronegócio foram temas na Comissão de Política Agrícola do IPA. Grupo de Trabalho discutiu plataformas estaduais de rastreabilidade bovina e apresentou o case. Acompanhe as nossas redes sociais e fique por dentro de todas as ações do Sistema FamaSul. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto